Música Música Chato, chato, chato 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 Tool. 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 Chaco, 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 Ch Santu! 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 O leão está me segurando! O leão da tribna de jura está me segurando! Sã, 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 sã! Sã, 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 s E condenou e conquistou Eu não sei mais viver sem Tua presença Como a terra precisa da chuva Preciso de ti O seu pai salvou um pouco Teu olhar me consumiu Eu não sei mais viver sem Tua presença Eu não sei mais viver sem Tua presença Eu sei que eu não sei mais viver sem Tua presença O meu amor oh meu amor Oh meu amor Amor de amor, sem nada a dor, só tem nada a dor Amor de amor, porque me amam a dor Amor de amor, sem nada 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 a dor Eu pertenço a ti Meu sangue me comprou Com rodas de amor Você me alabou Sou preso ao teu amor Eu pertenço a ti Meu sangue me comprou Com rodas de amor Você me alabou Sou preso ao teu amor Meu sangue me comprou Com rodas de amor Meu sangue me comprou Com rodas de amor Você me alabou Meu sangue me comprou Meu sangue me comprou Meu sangue me comprou Meu sangue me comprou Nossaаци Meu sangue me comprou Meu sangue me comprou Meu sangue Meu sangue me comprou Teu amor me forturou Teu amor me amou Teu amor me consumiu Teu amor me atraiu Teu amor me atraiu